Música E fala galera, beleza? Aqui quem fala é o Guieto, trazendo mais um vídeo pra vocês aqui no nosso canal Kamikazeplay Uhuuu, yeah, uhuuu E sejam bem-vindos família a mais um episódio da nossa série de Minecraft Eu recomeço, uhuuu, uhuuu Família, olha só, nossa casinha marota está quase 10% terminada, não sei Tá, nossa casa vai ser ultra mega gigante, mas por enquanto eu vou fazer a parte que mais interessa Que é uns dois cômodos aqui, esse cômodo aqui, e terminar pelo menos a nossa plantação E um lugarzinho pra estar colocando o nosso relâmpago E aí relâmpago, como você está? Como você passou essa noite? Tudo bem com você? Tá, eu tô bem, eu tô bem, muito obrigado por perguntar Beleza família, vamos terminar Eu consegui fazer aqui bastante coisa, ontem né, olha só Agora o que eu quero fazer? Pelo menos terminar mais um bloco da parede aqui, completar Fazer as portas, assim eu já posso colocar o nosso cavalinho aqui dentro E eu posso ir atrás de conseguir uma bússola E pra conseguir uma bússola, vai ser triste, eu vou ter que minerar Mas, temos que ir pra uma cavernita Bora lá então, deixa eu pegar aqui Vou fazer uma picareta A picareta tá se quebrando muito rápido, sabe o que eu vou fazer também? Vou guardar tudo que eu não quero, porque senão meu inventário vai ficar muito, muito lotado Olha só a poção, nem vi que eu tinha pegado Olha só, poção de força, vamos deixar aqui Acho que eu peguei da bluxa, 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 bluxinha Joga isso aqui pra lá Olha, temos uma porta aqui, hein Já posso tá colocando ela aqui, ó Não, ah Tive uma boa ideia Aqui, vai ser meio que aberto, assim, ó Tá? Aí passa meio que direto Bacaninha, bacaninha Eu vou tirar essa porta daqui Porque você não é pra ficar aí Deixa eu vir aqui pegar uma picareta orvis Deixa eu remover essa parede daqui Porque ela tem que ir um pouquinho mais pra frente ali Tá no lugar errado, parede Você não sabe que você tá no lugar errado? Foi eu que coloquei, né? Beleza, vamos tirar essa parte aqui Família, se vocês gostam dessa série Contam muito com o apoio de vocês deixando um joinha no vídeo Se você não deixou o seu joinha Deixe nesse exato momento Porque é muito importante Ajuda demais, mesmo, de coração Deixa aquele joinha bolado É nóis, fechou, já deixou Então, fechou Beleza, fechou a parede também Olha só Eu não sei se eu vou fazer uma porta ali Eu tô achando que eu vou deixar a porta só aqui, ó Aqui eu vou fazer uma parede de... É uma parede já, na verdade, né? Tá vendo não, Gueto? Mas eu acho que eu vou fazer, tipo... Colocar baús ou alguma coisa do gênero Não sei ainda Não sei ainda Beleza, vamos terminando aqui Colocando os cantinhos Tem só mais um bloco Ah, uma coisa muito importante Se lá vai ser a sala de entrada Tá, onde eu vou estar colocando... Ah, posso colocar as fornalhas por enquanto Aqui nesse cantito Beleza Colocar aqui o iron Pegar metade Deixa eu ver o que eu tenho por aqui É, não tenho mais nada Ó, tem carvãozinho aqui, ó Tem bastante Não achei que eu tinha tanto carvão assim, não A anta fez duas espadas Mas tudo bem Eu vou usar Então, beleza Vou ter que pegar um pouquinho mais de pedra Pra gente tá terminando, pelo menos, o lado da nossa casa Beleza Vamos pegar aqui mesmo Eu tô achando Que vai ser o seguinte Beleza Aqui é a nossa casa Tá Certo Ali também Continua a nossa casa Aqui é a plantação Saindo Da plantação Olha o que eu vou fazer É, preciso de blocos Não sei se eu faço desse lado Ou desse lado Tá Pode ser desse lado aqui Desse lado aqui Nós iremos fazer a nossa mina Vou aproveitar que tem esse buraco aqui Ela pode vir descendo aqui Vai ter um corredor Ou um cômodo aqui E nós iremos descer aqui, ó Com um túnel Beleza E aqui será a nossa mina Eu já vou aproveitar Já vou começar a descer Porque eu preciso encontrar Redstone Eu não tenho nenhuma redstone Triste, triste Redstone pra gente fazer uma bússola Que temos que voltar lá Conversar com o village Pra gente pegar o mapa Sim Eu acho que ele vai dar um mapa do oceano E depois ele vai dar um mapa Onde tem É, a mansão Mal assombrada E é Que é dos Eu acho que eles são É, vampiros? Não lembro Não lembro se eles são vampiros São fantasmas Eu sei que eles são O ladro O ladro não O lado negro Dos village Yeah Beleza Ok Ó, tem esse bloco aqui Que dá pra usar na decoração também Mas Por enquanto eu não quero usar esse bloco da decoração Olha só Nasceu o carvão aqui Pari um carvãozinho aqui Deixa eu ver se eu tenho tocha Caramba Eu trouxe duas tochas, né? Pelo amor de Deus, né Gueto? Vou colocar aqui Beleza Vou descer mais um pouquinho Vamos descendo Eu tô achando que eu vou descer só de um lado Pra chegar um pouquinho mais rápido Pra ver se a gente consegue encontrar É A redstone Depois eu vou fazer dos lados, né? Pra gente aumentar Ampliar A nossa Mina Beleza Eu vou fazer isso que vai ser bem melhor Ok Ok Se nós encontrarmos diamante Seria muito bom Mas eu acho que isso é impossível Se encontrar uma caverna também Eu acho que seria bom Mas isso também Mentira Não é impossível não Nem encontrar diamante também não é impossível Mas Temos que chegar É impossível, né? Por que eu falo impossível? Sei lá Doença na língua Beleza Desce Caramba Ó Iron aqui, hein? Tô escutando barulho de mobs Então Isso significa Que deve ter uma cavernosa ali na Na frente Ou de baixo Ou do lado Algum lugar ali deve ter caverna Eu peguei um pouquinho de pedra Peguei um pack E 23 Meu Deus do céu Meu Deus Já dá pra gente terminar Tô achando É, ficou meio estranho Nas paredes Tudo assim Só de pedra assim, ó Não sei Ficou bem rústico também, né? É, não ficou tão estranho Não, mas ficou rústico Ficou assim Tipo uma fortaleza Alguma coisa bem reforçada Mesmo Ok, vamos terminando aqui O escudo Não é pra proteger É pra colocar a pedra Ok Haha Garoto Estamos aí Quase Nossa Que burro Tá, tá É por aqui Pronto E agora continuamos aqui Colocar aqui E bang 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 Olha Quem diria, hein? Estamos quase terminando Aqui a nossa casinha Ótimo Deixa eu vir aqui Já vem aqui Prontinho Aqui também E aqui Opa Errei Pronto Olha só Agora já dá pra colocar as portas Ah Aqui Vai ser o seguinte Vou tirar esse daqui Daqui Esse aqui Daqui Esse aqui Esse aqui Daqui Vocês entenderam? Não Eu sei Tá, vamos colocar Mais uma Fileirinha aqui Aqui embaixo também Pra não ficar flutuando Eu tenho mais bloquitos aqui Beleza Tá Aqui vai continuar um caminho Tá Então Eu vou ter que sair daqui E vai continuar um caminho pra cá Porque aqui Vai ser onde vai ter Os nossos cavalinhos Tá Deixa eu só fazer aqui uma área pra ele Tenho que ampliar esse aqui Na verdade Eu não preciso ampliar tanto Eu posso deixar ele vindo aqui pelo canto Olha só Tá vendo? Ele vem pelo canto aqui Deixa eu vir aqui Tem que ser um espaço de dois pelo menos Ok E aqui Vai descer uma escadinha E aqui vai ter areia Terra Ou algo do gênero Tá A gente tapa aqui Vai fazer um corredorzinho aqui Um corredorzinho aqui E vai ser embutida aqui A área onde vai estar Os nossos cavalinhos Yeah Você lê o que fala? Não sei Será que já dá pra dormir? O sol tá se pondo Acho que não, né? Ainda não Vamos pegando mais pedra Encontro 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 Enquanto isso Tá Eu ouvi barulho de mobs Por aqui Então é bem provável Que nós iremos dar Em uma caverna Mas vai ser bom Porque Dá pra gente descer Muito mais fundo Mais rápido Olha só o barulho Só que a anta Não trouxe tocha novamente Por quê? Porque eu sou anta, né? Ah Tá Peguei aqui Pega isso aqui Ó Ó Ferito Ferito é bom Ok Vamos subir Agora já deve dar pra dormir E dessa vez Eu vou trazer tocha Pelo amor de Deus, né Gueto? Não seja burro Ok Antes de nascer mobs Vamos dar o pulo e Dormir Yeah Boa noite, gente Boa noite Yeah Tem que fazer, né? Beleza Guardar esse aqui Esse aqui também Tinha iron assando Ó, vou colocar aqui também Aqui Ah, eu vou pegar mais iron Porque é importante, né? Pegar esse aqui Esse aqui Cadê? Não tem grav... Ah, tem graveta aqui Pra fazer as tochitas Beleza Vamos fazer Vai dar bastante tocha Tocha, tocha, tocha Tocha, tocha, tocha Beleza Consegui bastante Agora eu preciso fazer Algumas portas Ok Deu bastante portitas aqui E ok Tá Ahn Tá, eu gosto de porta É... Eu gosto de colocar duas portas sempre Mas aqui Eu vou deixar uma só Vou colocar duas aqui Beleza Hehe Garoto Ótimo Agora deixa eu vir aqui É, tá bom assim, tá? Aqui vai ser a frente da nossa casa Onde eu vou dar uma arrumadinha ainda E vamos completar Pra essa outra parte aqui Aqui em cima Aqui Ótimo Colocar aqui Opa Beleza Deixa eu ver se dá pra terminar aqui Ah, não vai dar Oito só Não vai dar Ah, infelizmente não vai dar Duas Uma Haha, faltou uma pedra só Meu Deus do céu Não tem aqui, né? Não Mas tá de boinas, né? Depois a gente pega Deixa eu sair aqui E agora Iremos pegar o nosso cavalinho Pior que eu não sei se ele passa aqui, hein? Beleza Vamos testar Vou deixar ele aqui dentro Porque eu tenho medo dele subir Vem aqui, senhor cavalinho Chega aí Muito obrigado, família No episódio anterior Um monte de gente falou que minha casa tá ficando estilosa Tá ficando madeira Muito obrigado mesmo Muito fera Muito obrigado pelo apoio Eu sei que não tá tão maravilhindo assim Mas dá pro gasto, né? Tá, deixa eu colocar Uma tochinha aqui Sempre do lado da janela Vamos deixar no estilo Assim 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 Beleza Assim E assim Do lado das portas também Ok Aqui também Tá, eu sei que tá uma em cima da outra Mas depois a gente arruma Um jeito melhor de tá Posicionando Essas Tochita Não é mesmo, relâmpago? Gostou dessa casa? O que você tá olhando? A liberdade? Sinto muito Mas eu tenho medo de você subir também Igual o guetinho Igual o outro cavalinho preto Que era o seu O seu amigo É, eu tenho medo Então você vai ficar aqui Infelizmente, né? Trancado Não, eu vou fazer outra coisa Deixa eu vir aqui Pegar essas madeiras Fazer o stick Vou fazer aqui Agora que eu tô fazendo stick, tá? Tava refinando a madeira Tá, diante das coisas, gueto Beleza Eu tô com Meio com o nariz tapado Por isso que eu devo estar falando Que nem um pato Eu estou falando Que nem um pato Então, perdoa, família O nariz tá meio tapado Deixa eu vir aqui Descendo aqui Coloca uma tochita Ok Olha só Passos De mobs Olha só Barulho de zombies Cuidado Bom, eu tô protegido Porque eu tenho aqui Meu escudo Super potente Uma espada Aí chegamos Sim, encontramos a caverna Cuidado Cuidado Vamos abrir espaço Yeah Vamos ver Ok Vamos descer Calma, calma Deixa eu colocar aqui Deixa eu ver Pedra Deixa eu colocar aqui A pedra aqui Ah Não, vou andar com o escudo na mão Família Calma Coloca aqui Uma tochita Caramba Zombies Zombies Não 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 Ai caramba Não Não Ai caramba Ai caramba Não Não Caramba Ai caramba Ai caramba Ai caramba Ai caramba Ai caramba Nossa, o player aqui tá vindo dos dois lados Deixa eu correr, família Deixa eu correr Deixa eu correr Ai caramba Ai clipper 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 Corre, 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 corre Meu Deus Come, 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 come Meu Deus do céu Quase que eu faleço Nossa Dos dois lados é ruim pra defender com o escudo e atacar Porque eles vêm dos dois lados Quando eu defendo de um, o outro ataca Meu Deus Que triste Quase eu faleci Nossa Por um pouco Meu coração quase parou Nesse momento Ai não clipper Ai exploda, exploda Boa Ok Tem outra ali Tem dois ali ainda Tá, eu tenho que chamar a atenção deles Colocando umas tochas aqui pra iluminar o esquema Caramba, deixa eu comer Senão a vida não recupera Nossa, que susto, hein família Quase que eu fui pro brejo E vocês sabem, né No modo hardcore não tem, não tem volta Morreu Já era Um abraço Morreu Seu retardado Ok Tem outro Nossa Que monte de imóveis que tem ali Nossa senhora Caraca Deixa eu fazer uma coisa Aqui Caramba Caramba, sobe, sobe Calma Eu não atingi Ah, bobo Ai, clipper Aê Explodiu o clipper Morreu Boa Não sei porque ele explodiu Mas ele explodiu Ainda bem Deixa eu dar uma olhada Tem mais aqui Tem mais aqui Olha um monte Meu Deus Caraca 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 Ah, tem escudo aqui Ó, o bobão Cuidado Nossa, eu juro que eu tinha outra aqui Sério, eu pensei que tinha outra aqui Calma Vem esqueleto Vem um pelo menos Ai, caramba Defende Vamos chegando perto Defende Ai, caramba Não deu tempo de defender Ai, beleza Ai, caramba Ai, caramba Tem hora que o escudo não defende Mesmo você estando defendendo Aí, ó Tá vendo Caraca Ah, mano Clipper agora ferrou muito, tá Calma Vamos comer aqui uma batatita Tem dois agora Ferrou demais Caramba Não Cuidado Abaixa do clipper Caramba Calma Escuda Isso, beleza Agora só falta o esqueleto Caramba Defende, mano Ele tá errando Aí 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 Toma, bobão Tá pensando o que? Aqui é o rei do escudo Só que não Deixa eu comer aqui Boinas Boinas Deixa eu regenerar minha vida Pra não correr tanto perigo assim, né Vai, vida Recupere, vida Pelo amor de Deus, vida Olha meu escudo Já tá indo para o brejo Deixa eu comer aqui Uma batatita Ótimo Agora vamos, família Vamos Eu trouxe outra espada? Não trouxe, né Isso é uma anta, né, Gueto Faz duas espadas e não traz junto Tá, eu não imaginaria que eu cairia dentro de uma caverna Ai, meu Deus Tem um Ender ali Tá, não vamos olhar pra ele Ai, caramba Todo lugar tem esqueleto e clipper Caracas Toma Toma Acerta Toma 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 Hehehe Ainda bem, o escudo ajuda bastante Deixa eu vir aqui Olha só O clipper Toma Ai, clipper, clipper Nossa, mano O escudo protege muito Sério Ajuda demais Vamos aproveitar e pegar um pouquinho de iron aqui, né Muito necessário pra nossa vidinha No Minecraft Uh, 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 uh Usou um banco Não Hehehe Tá, deixa eu pegar aqui Ah Iron Já peguei bastante iron E agora eu vi que tinha um E... Slenderman Não Hehehe Tá vendo, né, Gueto Exagera Deixa eu ver aqui Tem um Enderman ali Vou olhar pra ele Sinto muito Ai, caramba Ele é forte Caramba, ele é forte Ele é forte Ai, 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 ele é forte Ferrou muito, ferrou muito Caramba, ferrou muito Ele é forte, a vida não tá recuperando Ai, caramba Não 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 Ah, não, eu vou morrer, meu Deus Meu Deus, não, 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 já era meu escudo Cadê? Sumiu, sumiu Corre, 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 come, come, come Come, 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 come Meu Deus do céu Família, quase que eu Morro, caramba Meu Deus do céu Caracas, come, come, come Recupera a vida, recupera a vida Recupera a vida, recupera, por favor, por favor, vida Caracas, meu Meio coração E com fome eu fiquei Nossa Caramba Preciso fazer um outro escudo Caramba Que susto Relâmpago Quase que eu tive um infarto do coração agora Família Eu vou ficando por aqui nesse episódio Conseguimos aqui Ampliar nossa casa É, construímos aqui Praticamente a parede completa Agora falta fazer o teto, né E terminar aquela parte de cima Estávamos Estávamos minerando Em busca de Redstone Mas deu muito ruim Quase deu muito ruim Sério Quase que eu fui para o buraco Família, eu vou ficando por aqui Espero que vocês tenham curtido o vídeo Não esquece de deixar um like Que é muito importante E se você não for inscrito no canal Se inscreva Para não perder mais nenhum vídeo Beleza Tamo junto Família É nóis Um beijo no coração de todos vocês Lembrando que tem vídeo às 11 horas Às 2 horas 5 horas E 8 horas da noite E 10 horas live stream no canal Beleza Um abraço Um beijo no coração Fui Tchau 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 Tchau